Olá gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, deixei umas comprinhas aqui que eu fiz para a minha casa Eu sempre gosto de gravar esse tipo de vídeo pra vocês Teve algumas coisinhas que eu comprei, outras coisinhas que eu ganhei Então gente, não foram muitas coisas, mas pra não ir juntando, não esquecendo, eu vou mostrar pra vocês Comprei esse copinho aqui, gente, que ele é muito bonitinho, que eu gosto de levar pra academia Ele foi 20 reais, tá vendo? Ele é muito fofinho Tem duas corujinhas aqui na frente Comprei essa jarrinha aqui pequenininha, ó, achei uma gracinha Fazer um suco, até mesmo fazer alguma receitinha aqui no canal que eu ensino pra vocês, fica bonitinho Comprei essa maior aqui de água, tá vendo? Essa pequenininha foi 7, essa daqui foi 11 reais Aí ela tem uma tampinha aqui, ó, tem umas frutinhas aqui, tá vendo? Em alto relevo Muito bonitinha Quero ver se eu acho outra pra poder colocar na geladeira de água, fica muito bonita Ganhei, gente, essa cortininha aqui de... de pia da minha mãe Tão bonitinha, tá vendo? Tem umas frutinhas aqui na frente Achei linda Essa passarelazinha aqui também, ó, que faz conjunto com uma outra De galinhazinha Que aí ela passa junto com essa daqui Que aí eu posso botar essa cortininha aqui E botar ela ali em cima da mesa Tá vendo que gracinha? Ganhei também, gente, isso daqui da minha irmã Pra colocar no galão de água, tá vendo? Tem uns peixinhos Esse aqui também Esse aqui ele é marcado, ó Quanto tempo que a gente não vê mais nada dessas coisinhas marcadinho, bordadinho, assim, né? É raro de hoje em dia a gente ver E esse aqui também, ó, é lindo Esse jeitinho aqui E agora eu vou mostrar pra vocês, gente, algumas comprinhas de Natal Porque agora, depois de novembro, eu vou enfeitar a minha casa Só tô esperando passar esse mês de novembro pra não ficar muito tempo montada Dessa vez eu comprei uma árvorezinha maior pra mim Eu tenho uma minha que eu já até logo no comecinho do canal Eu mostrei ela aqui pra vocês montando Aquela árvore eu ganhei e agora eu vou dar ela pra minha mãe E comprei essa daqui, que é um pinheiro, tá vendo? Ela é bem grandona mesmo E ela foi baratinha, gente Ela foi R$12,99 Foi muito baratinho E comprei também, gente, uns enfeitezinhos Tá aqui, ó, os pés dela, tá vendo? Que a gente engata Aí eu comprei já uns enfeitezinhos também Vou mostrar agora pra vocês Comprei esse aqui, ó, que são três Papai Noel Três Papai Noéis Que foi R$0,99 Essas bolinhas aqui, ó, tá vendo? Que foram R$1,99 Esse aqui, ó, que foi R$1,59 Essa daqui também, R$1,99 Comprei também, gente, a estrelinha pra poder botar no topo da árvore Comprei ela douradinha Comprei aqui também, gente, três travesseiros Que eu tava precisando muito Esse e esse foram R$20,00 E esse aqui eu paguei mais barato nele Eu paguei R$10,00 nele E vou te falar que esse aqui é melhor do que esse aqui São da mesma marca Esse aqui é muito bonitinho Então, gente, essas foram aí as comprinhas para o lá Eu espero demais que vocês tenham gostado Se você gostou, gente, clica no gostei Se inscreve no canal Me siga nas minhas redes sociais No Instagram que é RosianeOliveira56 E me siga também na minha página no Facebook Que se chama RosianeOliveira Então, gente, é isso Fiquem com Deus Obrigada por me assistir E até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!